Boa tarde, boa noite, bom dia, meus amores, não sei que hora que vocês vão assistir esse vídeo. Mais um vídeo no canal, né, que há muito tempo a gente tá sem gravar o vídeo. Agora nós estamos voltando com o canal novamente. Vou começar a gravar vídeo pra vocês, né. Peço desculpa por sumir do canal, porque eu teve um menêzinho pequeno, de oito meses que ele tem agora, daí dei uma sumida, mas agora que ele tá grandinho, vou voltar gravar vídeo pra vocês. É, vocês que seguiam meu canal e eu parei no cantinho de vocês, mas vou voltar, seguir novamente, meus amores. Ó, hoje o vídeo de hoje é um suco de manga. Minha filha vai fazer o suco de manga com a casca. Ela tá descascando, é, com a casca. Ela vai bater tudo no indicador e vai mostrar pra vocês. Ela tá descascando a manga. Meus amores, é meu bebê que tá... que tá gritando aqui. Né, Davi? Ó, meus amores. Eu tô colocando o açúcar. Aqui é a água. Olha lá ela. A manga que ela cortou. Com casca. E aqui é o bagaço. Ó, agora vai colocar a manga. Castei tudo, né? Aproveita tudo. Pera. Olha lá. Ó, meus amores. Já bateu. Mas esse elasticador aqui tá rachado. Quebrou o copo. A gente tá usando assim, não quebrado, né? Que... Tão sem porva. Vou comprar outro elasticador ou outro copo. Ele tá vazando tudo, mas deu. Pra fazer o suquinho da manga. Ó, ficou assim, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Ó. Muito gostoso, meus amores. Deixa eu cuidar a manga com a casca. Ó, meus amores. Tô gravando um vídeo com o neném no colo. Mas... Deu pra vocês verem, né? Então, meus amores. O vídeo foi esse. Espero que vocês... Terem gostado. É... Deixa o like, né? O canal pra ajudar, né? Comenta. Compartilha. Assista o vídeo até o fim pra ajudar, né? Que o canal ficou... Com as oito meses parado. E agora que nós estamos voltando, né? Tá bom, meus amores? E vocês que tem os cantinhos... Deixa lá o comentário. Para que eu possa... Ir em cada um dos cantinhos de vocês, tá bom? E o vídeo foi esse. Até... Até mais. Tchau.